Oi, gente! Muitas estreias super esperadas no cinema e no streaming. Então, dá uma olhadinha aqui nas minhas dicas. Como sempre, eu começo com o cinema, com a melhor das estreias, que se chama Air, a história por trás do logo. Olha só esse elenco. Tem Matt Damon, Viola Davis e Ben Affleck, que também dirige o filme. Ele conta a história de como a Nike virou o jogo dos calçados esportivos ao oferecer um contrato até então inédito para o então iniciante, Michael Jordan. A história é boa, os atores melhores ainda e vale muito a pena ver. Dá uma olhadinha que está no cinema. Eu acredito que ele é o futuro e a sua história vai nos fazer querer voar. Mas um calçado é só um calçado. Até o músculo entrar em mim. Já O Exorcista do Papa é um problema. É um filme de terror, baseado num livro do cara que foi realmente o exorcista principal do Vaticano. O cara é feito pelo Russell Crowe, que já faz tempo que só está olhando, assim, qual é o valor do cheque para fazer os filmes. O problema é que ele não assusta e a meia hora final é assim, meio de dar vergonha alheia. Então, esquece, tá? E eu tenho três estreias de streaming para indicar, que são coisas que eu quero muito ver. Um é a série Gotham Knights, que estreia na HBO Max, e que conta a história do filho adotivo do Bruce Wayne, vulgo Batman, que depois que o Batman barra Bruce Wayne é assassinado, ele é considerado o principal suspeito. O que ele faz, então? Então, ele pede ajuda dos filhos dos vilões, que eram grandes inimigos do Batman. E juntos, essa turma meio improvável vai buscar o culpado. O destaque aqui do elenco é o Misha Collins, que você conhece de Supernatural, que faz o promotor público Harvey Dent. Outra estreia que eu estou bem curiosa para ver, que é da Prime Video, é Fé nas Alturas. O Dennis Quaid está ficando especialista nessas histórias, assim, de conteúdo cristão, onde a fé é muito importante. Dessa vez, ele faz um cara que viaja com a família num avião monomotor, e lá em cima, o piloto simplesmente morre. É quando ele tem que trazer o avião para baixo, e claro, a fé vai ajudar muito. Mas o que eu estou mais curiosa para ver esse final de semana é a biografia da Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody passou nos cinemas, assim, todo mundo falou mal, eu não consegui ver na sessão para a imprensa, por isso, estou curiosíssima para ver agora que ele vai estrear na HBO Max. Em todo caso, fica aí com algumas cenas, e até a semana que vem. Tchau! Não se preocupe sobre isso, você é Whitney Houston. O que foi que foi que eu amo milhões de pessoas? O que foi que eu nunca conheço?